Começa agora o programa Tarso Governador. Rio Grande, vamos em frente! Rio Grande do Sul, um estado que é um orgulho para todos os brasileiros. 497 cidades unidas por um mesmo sentimento. Construir com trabalho, esforço e determinação uma vida cada vez melhor para todos os gaúchos. Nos últimos três anos, nosso estado alcançou uma marca inédita. O governo garantiu o maior repasse de recursos da história para todos os municípios. Ter sido prefeito de Porto Alegre foi uma experiência muito rica. Pude viver de perto a realidade da minha cidade. Por isso, valorizo o trabalho das prefeituras e o municipalismo no nosso governo foi mais que uma palavra. Ele se traduziu em uma prática diferente de parceria e de respeito. Como governador, criei o gabinete dos prefeitos para ter um espaço de diálogo de igual para igual e buscarmos juntos recursos no governo federal. Prefeito merece ser respeitado e ser atendido é seu direito, não um favor do governador. Um prefeito não é só uma autoridade, ele é a representação legítima da sua comunidade. Nos relacionamos igualmente com prefeitos de todos os partidos. Essa nova relação já deu muitos frutos. Mais recursos para a educação, máquinas para as prefeituras melhorarem os seus serviços públicos, mais recursos para obras locais, 206 ônibus novos para o transporte escolar. É para aprofundar esta parceria e ajuda mútua entre Estado e prefeituras que queremos o segundo mandato. Quando o partido do Sartori governou o Estado, os municípios gaúchos ficaram abandonados. Não havia diálogo, não havia parceria e os prefeitos viviam atrás de dinheiro com o Pires na mão. Tarso mudou esse panorama e realizou o maior repasse da história para todos os municípios, independente de partidos. Cada vez mais prefeitos e vice-prefeitos de todo o Rio Grande estão com o Tarso, porque sabem que este é o caminho para garantir essa parceria que não pode parar. Eu apoio o Tarso Genro à reeleição pela atenção que ele deu nesses quatro anos ao nosso município. Governador Tarso, o senhor está conosco em Farroupina e nós estamos com o senhor. Nós achamos o seu trabalho um trabalho honesto, transparente e focado no crescimento e desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Estamos aqui, novamente, apoiando o nosso governo Tarso, porque acreditamos num projeto, projeto esse que vai voltado para as pessoas mais humildes e mais pobres. Estou com o Tarso Genro porque representa a continuidade das boas políticas públicas implantadas em nosso Estado, que estão fazendo a diferença na vida de cada um de nós. O asfalto é uma luta de muitos e muitos anos, que vem se arrastando governo após governo, soltando a felicidade de que essa obra está tendo início no meu governo, né? Graças a, então, o governador Tarso Genro. É um leque que jamais foi visto por administradores municipais, um apoio tão significativo e tão simples de se chegar e ter acesso que temos no nosso governador. Nunca se investiu tanto nessa região como tem se investido nesses últimos anos. Com o Polo Naval, com o Parque Eólico em Santa Vitória, e com todo esse desenvolvimento do nosso pequeno produtor, que são muitos, nós estamos com o Tarso e estamos com a Dilma. A importância das parcerias entre os governos, do entendimento entre os governos, que faz com que o município esteja se desenvolvendo. Sem rodeio. Governador, o que cabe fazer para conseguir uma parceria do Estado com a União e os municípios? Eu vou dar dois exemplos que são muito importantes. Na área da saúde, por exemplo, as UPAs, a construção das unidades de pronto atendimento. Às vezes o município entra com o terreno, o Estado entra com os recursos, a União entra com o projeto e com parte do financiamento. Essa é uma parceria que deu certo. Outro exemplo é a Secretaria do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas. Recentemente, na última cheia que ocorreu aqui, pela primeira vez na história do Rio Grande, nós apresentamos, junto ao governo federal, todos os municípios articulados aqui pelo Estado, as demandas que já foram respondidas rapidamente pela União, porque foram bem ordenadas, bem estruturadas, em conjunto, o governo do Estado com as prefeituras. Então, essa relação Estado-município e União é uma relação chave, inclusive, para responder às demandas mais pequenas, aparentemente pequenas do Estado, mas que fazem as pessoas sofrerem ou viver melhor nas cidades que elas estão. O que nós percebemos é que existe um investimento muito forte nas pequenas comunidades. Nós tivemos investimentos em grandes de água, tivemos trabalho de horas máquinas do Estado, tivemos reformas, uma pequena escola estadual nossa, mas de uma importância muito grande no nosso município. Então, eu vejo que o governo prioriza, principalmente, aquele menos privilegiado, aquele pequeno produtor, aquele pequeno trabalhador, mas que tem uma importância muito grande na sociedade. Mas temos conseguido, graças à parceria com o governador, avançar em questões importantes. Nós hoje temos câmara de monitoramento, vamos entregar uma UPA à população de Itacoara, conseguimos aumentar o aporte financeiro ao hospital. Somando os investimentos da Dilma e do Tarso, nós temos mais de 70 milhões nos últimos um ano e seis meses. Nós temos do governo do Estado mais de 7 mil computadores entregues, convênio assinado de um milhão e meio para asfalto na cidade, RS mais igual, recuperação da UERGS, são inúmeros investimentos. E o melhor caminho para livramento seguir avançando, sem dúvida nenhuma, é Tarso Geno. O nosso município de Ervalseco, eu posso dizer como prefeito, que nunca na sua história viu tanto recurso, tanto investimento, de um governo do Estado sendo feito para o seu desenvolvimento. O governador Tarso Geno recuperou a capacidade de investimento do Estado. São obras e ações na saúde, na segurança, na habitação, no saneamento, tanto na região metropolitana como no interior. O governador Tarso Geno fez muito e vai fazer ainda mais. Por isso, nós vamos reeleger o governador Tarso Geno como governador de todos os gaúchos. E de trabalho, RS de Rio Grande, Tarso não para e o Rio Grande também. E de trabalho, RS de Rio Grande, Tarso não para e o Rio Grande também. Quintas obras para o saneamento e novo sistema de abastecimento. Santa Rosa, alegre de três coroas, campo bom, estreio, sapo, caia, alvorada, via mão. Energia com mais linha de transmissão, Santa Vitória e Rio Grande com subestação. Nova Santa Rita, povo novo e barmeleiro, agora tem mais força para o Estado inteiro. No primeiro turno, eu estive aqui no Rio Grande do Sul para votar em Tarso para governador. E fiquei feliz em saber que milhões de gaúchos também escolheram reeleger Tarso. É ele quem vai levar adiante no Estado as mudanças que estamos fazendo no Brasil e que vão melhorar a vida de todos. No segundo turno, vamos votar em Tarso Geno e renovar uma parceria que está dando muito certo. E o grande vamos em frente, Tarso! Meu adversário Sartori fala, 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 mas não diz. Não diz nem de que partido é, nem de que coalizão pertence, nem com que programa vai governar, nem quais são os seus objetivos para o futuro e nem quero falar do passado. Vejam o que os jornalistas comentam sobre a falta de propostas de Sartori. Nas entrevistas ao longo do dia, o candidato PMDBista foi evasivo em relação aos temas mais polêmicos, como as áreas que serão alvo de corte de despesas e as medidas que deverá adotar para reduzir o déficit da Previdência. Afirma que pretende resolver os problemas do Estado, mas não os enumera nem diz como. Mais adiante, o jornalista diz, a música de fundo pede que a vida só melhore. Nenhuma proposta. Eu recebi nessa semana, Rosane, eu recebi hoje, tá? O e-mail de um servidor público que tem uma atuação destacada aqui no Rio Grande do Sul. Ele não é eleitor do PT, mas ele tem acompanhado os debates, desde o debate da Rádio Gaúcha, o debate da Pampa e ontem o debate da Rede Bandeirantes, com os candidatos ao governo do Estado. Ele tá impressionado com a falta de propostas do candidato José Sartori. Ele me diz o seguinte, eu não consegui ver nada específico de projeto para melhorar o Rio Grande do Sul que tenha grande impacto. E chama atenção não só dele, né? Chama atenção de muita gente, porque verdadeiramente, se a gente espremer toda a propaganda, espremer os debates, não saem propostas do Sartori. Porque o que a gente ouve mais, ele diz, o que está bom vai continuar. E o resto é tudo muito vago, muito evasivo. E o eleitor? E o cidadão do Rio Grande do Sul, o gaúcho, que precisa saber, acho que tem todo o direito de saber, como alguns temas importantes serão enfrentados. Ele, na verdade, está pedindo aos eleitores do Rio Grande do Sul um voto de confiança ou um cheque em branco. Você acredita que um candidato que não tem sequer uma proposta possui condições de governar o Rio Grande? E o outro é tudo muito vago. Tchau, tchau. Obrigado.